Vou começar a passar a raspagem de gancho daqui, ó Eu tô deitado, eu tenho que conseguir sentar de lado e prender o braço dele Vou, empurro e sento, afasto e sento Laço o braço e fico de lado aqui, ó E aí eu trabalho defendendo e outro ganchando Agora eu vou trabalhar pegar ele aqui, ó O importante pra raspar de gancho é ficar sentado Não posso deixar ele todo de costas no chão, você tem que procurar sentar Ou eu empurro ele, ou afasto o quadril pra trás Na hora de raspar, eu vou puxar o braço dele aqui E vou levantar o ombro dele aqui Eu preciso deixar um ombro mais alto pro outro Se esse ombro aqui ficar mais alto, ele não vai Então eu entorto o ombro e depois eu entorto o quadril Pego aqui, tiro a base dele, ó E puxo Aqui eu levanto o ombro dele aqui, ó E ao mesmo tempo eu uso o meu gancho Aqui pra levantar o quadril dele Aqui eu trouxe o ombro e levanto o quadril, puxo pra mim Agora eu vou trabalhar pra raspar Essa perna de baixo aqui Eu vou puxar pra trás, ajoelhando Isso vai fazer ele cair Então tira daqui, ó Agora eu vou, ó Tá vendo pra cima dele, ó Vou vencer Vou vencer aqui Vou botar aqui, ó Não importa que eu busco as partes de gancho daqui, ó O cara tá aqui Então puxo pra meia guarda E laço o braço, ó Dá meia guarda ali de uma parte E põe o gancho, ó Esse gancho aqui E esse controla aí pra não ficar caminhando pra um lado e pro outro Vai andando pra um lado e pro outro aí, ó Vou segurar aqui, ó Caminho pra lá Sempre trabalhando, ó Até achar o momento em que eu tiro a base dele aqui, ó Eu puxo o braço dele aqui pro meu quadril e dentro de lado Se ele levantar eu posso empurrar a mão pra dentro Eu puxo pra mim, ó Deito de lado, tá vendo, ó Agora eu vou trabalhar pra jogar Repara que só quando eu ajoelho ele é a perna direita aqui Ele perde a base Aqui Porque só caminhar ele cai Ó Tá normal Vai perder a base Normal Perde a base Aí aqui eu raspo O recurso que as vezes o adversário usa muito Na hora que eu vou jogar ele levanta A perna esquerda ali, ó Vou fazer base, ó E vai tentando ficar com a perna no chão Isso realmente aumenta a base dele e alinha o quadril lá pra perna lá Aqui o que eu faço? Eu vou jogar o braço dele no meio da perna Pra ele entortar ainda mais Repara que quando eu jogo o braço pra dentro o ombro dele entorta, ó Ó Pra dentro, ó Com a mão onde vai? Aqui, ó Agora a mesma coisa, ó Ó, ó Beleza? Se eu cair com o braço preso aqui, ó Posso ajudar Trabalhar a chave Fechadinho Fechadinho Beleza? É isso aí Ross Tchau 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 Tchau